Olá, o meu nome é João Paulo Pimentão, sou Criatório de Tecnologias de Informação da OLSS.A. A OLSS.A. é uma empresa da área das Tecnologias de Informação que já tem mais de 20 anos de existência. A OLSS é a parceira da Google desde 2006 e fornecemos as soluções empresariais da Google, em particular as soluções que são alojadas na cloud, nomeadamente um produto que nós disponibilizamos para as empresas e que utilizamos obviamente também internamente na própria OLSS, é a solução G-Suite, que inclui e-mail empresarial com 30 GB de espaço em disco por utilizador, tem também aplicações de Office Automation, tem aplicações de colaboração que permitem envios de mensagens, realização de videoconferências, tudo isso, incluindo num preço base fixo da solução que permite trazer vantagens financeiras à utilização destes tipos de soluções. Do ponto de vista da computação em cloud, existem várias vantagens. A principal, como vêem assim, a ideia é a segurança da informação. Para começar, a informação deixa de estar disponível nos servidores internos da organização, é migrada para servidores que estão em data centers, com capacidade para gerir milhares ou milhões de utilizadores em simultâneo, toda a informação que é guardada nesses data centers, por exemplo, no caso da Google, é guardada sempre em dois data centers separados, por forma a que mesmo que exista uma catástrofe num dos data centers, a informação pode ser recuperada a partir de outro. A informação é totalmente segura, dado que nenhuma informação de um determinado cliente é guardada num só disco, ou seja, quando guardamos um ficheiro, esse ficheiro é guardado um pedacinho em cada disco e em vários servidores dentro do mesmo data center. Assim, se alguém, alguma vez, tivesse acesso físico ao data center, não conseguia extrair informação de um utilizador concreto e, portanto, nem de menos de uma empresa concreta. Para além disso, todos os custos que as empresas têm com sistemas de cópias de segurança e tapes que devem ser guardadas em instalações separadas, todos esses custos de gestão desse parque informático e de gestão dessas operações de backup são custos que deixam de ter porque estão a utilizar a solução em cloud e todos esses serviços estão incorporados. Adicionalmente, no caso do G Suite da Google, está também incorporada a solução de anti-spam e antivírus, portanto, são menos custos ainda para as próprias empresas que adotem esse tipo de soluções. Quando existe a utilização de serviços cloud, esses serviços normalmente têm contratos de serviço que garantem a propriedade dos dados como sendo propriedade da empresa e não do prestador de serviços. Portanto, quando uma empresa migra os seus dados para o cloud, ela continua a ter a posse dos seus próprios dados. Adicionalmente, todos estes mecanismos e todas estas soluções que a cloud produz como alternativas para ter uma infraestrutura de informática nas organizações, são mecanismos que são acedidos normalmente utilizando o protocolo SSL, que é um protocolo seguro de cifra da informação. Portanto, a informação, quando sai da infraestrutura da organização para a cloud, vai toda protegida e cifrada com o mesmo tipo de segurança que nós temos, por exemplo, quando acedemos às nossas contas bancárias para verificar os nossos saltos bancários, por exemplo. Nós temos, de facto, uns mecanismos de segurança fornecidos por estes tipos de prestadores de serviços que são superiores àqueles que uma determinada organização consegue ter nas suas instalações. Só a título de exemplo, a Google tem mais de 750 engenheiros dedicados full-time, a tempo inteiro, às questões de segurança da informação. E, portanto, são tipos de recursos que nós nunca conseguiríamos ter nas nossas organizações, por muito grandes que elas fossem. Em relação à autenticação, para além da informação ir cifrada entre o nosso computador e os serviços que estão na cloud, nós temos acesso a estes serviços utilizando um nome do utilizador e uma palavra-chave. A palavra-chave é essa que tem que estar de acordo com os padrões do fornecedor de serviços e, portanto, tipicamente, tem que ter vários tipos de letras, tem que ter caracteres, portanto, são passwords relativamente robustas. Adicionalmente, a Google permite também a utilização daquilo que é denominado como autorização a dois passos. Isto é, para além de saber o nome do utilizador e a sua password, é também necessário ter uma aplicação que gera uma password que só pode ser utilizada uma vez. portanto, tipicamente, essas passwords estão os telemóveis e, quando se corre à aplicação do telemóvel, é gerada uma password que é enviada depois aos servidores da Google para fazer a segundo nível de autenticação, dando assim mais segurança no acesso à informação. Em relação à utilização de cloud, há uma coisa que nós temos que compreender que é, para ter estas soluções na cloud, nós temos que ter uma boa ligação à internet. Em relação a isso, felizmente, em Portugal, temos uma boa infraestrutura de internet e, mesmo as ligações que nós temos em casa, tipicamente, as ligações de fibra que estão disponíveis em tudo o que é sítio no país, são mais do que suficientes para assegurar uma boa qualidade de acesso à informação e conseguir a disponibilidade e a rapidez de acesso tão grande como a maior parte dos servidores que nós temos nas nossas instalações, em particular porque, na maior parte dos casos, também nas nossas instalações, provavelmente, os nossos servidores já são relativamente antigos por uma questão de custos e a sua manutenção é algo extremamente caro e, portanto, o seu acesso, às vezes, já não é o melhor que nós gostaríamos que fosse. Portanto, aquilo que se verifica, na realidade, é que, na maior parte das empresas que adotam esta utilização de serviços na cloud, esses serviços são serviços mais eficazes para serem utilizados do que quando se está a utilizar a sua infraestrutura interna. Mas existe ainda uma vantagem adicional que é a vantagem da partilha de informação entre os colaboradores. O facto de, por exemplo, termos uma folha de cálculo que pode estar a ser acedida ao mesmo tempo por várias pessoas, por exemplo, para preparar o orçamento anual da empresa para o próximo ano, em que cada uma das pessoas de uma determinada região tem que fornecer os seus números. O que normalmente se faz é uma pessoa começa por preencher os seus dados, depois envia por correio eletrónico com o ficheiro anexado a folha de cálculo para as outras pessoas preencherem. Depois tem que recolher os dados das outras pessoas todas, juntar tudo na mesma folha de cálculo. Quando produzir isso, ainda vai haver alguém que ainda não tinha enviado os dados e que depois vai enviar os dados nesse instante. é uma confusão de pior espécie e dá imenso trabalho conseguir gerir a informação neste sentido. As soluções cloud permitem, por exemplo, que todas as pessoas tenham acesso à mesma folha de cálculo no mesmo instante. As pessoas consigam ver o que é que os outros estão a colocar lá como informação e não seja necessário andar a enviar ficheiros para trás e para a frente. Existe só um ficheiro, é o ficheiro que está na cloud e esse ficheiro tem toda a informação. Então, Do ponto de vista de segurança, nós já temos uma forte segurança neste momento. Ou seja, em termos de futuro, não há muito mais a fazer em termos de segurança. Cada vez mais, essencialmente, os métodos de anti-spam e antivírus estão a ser processados praticamente em tempo real. Portanto, cada vez que existe uma nova ameaça, alguns minutos depois, já existem algumas soluções para combater essa ameaça. Portanto, o nosso futuro vai ser, do meu ponto de vista, uma continuação daquilo que nós temos neste momento. A principal vantagem que nós temos nestas soluções de cloud, como o G Suite da Google, é a utilização de vários dispositivos para aceder à mesma informação. Isso permite-nos, com o mesmo nível de segurança que temos no nosso computador que está nas nossas instalações, aceder a partir de um telemóvel aos meus dados concretos da organização e conseguir fazer trabalho fora das paredes da instituição. Isso tem a ver também com a alteração das formas de trabalhar das pessoas. As pessoas começam a trabalhar cada vez mais fora dos escritórios, começam a conseguir trabalhar nos cafés, nas viagens para casa, no retorno das viagens. Portanto, não necessitam de estar presas a uma determinada localização. Inclusivamente, aquilo que se está a começar a ver cada vez mais nos últimos tempos é a perspectiva de teletrabalho, em que as pessoas conseguem trabalhar a partir de casa e, ao mesmo tempo, dar mais apoio à família e estar mais presentes para a família. A OLS é uma empresa que surgiu de um grupo de pessoas que trabalhava em investigação e continua a considerar que a investigação é um pilar extremamente importante no desenvolvimento das empresas e na produção de produtos inovadores e competitivos a nível internacional. Assim, é com todo o gosto que nós participamos neste projeto também financiado pela União Europeia para conseguir trazer este tipo de tecnologias para a maior parte das pessoas em Portugal e nos países da União Europeia.